Olá bebecitos, sejam bem-vindos ao meu canal, meus amores Hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano E hoje eu vou fazer um vlog do nosso ano novo E do pedido da Nauria sim A Nauria vai fazer o seu noivado hoje Antes do vídeo começar, já deixa o like, subscreve no canal, ativa o sininho E partilha esse vídeo com todos os amigos e amigas Para sermos mais bebecitos aqui no canal e let's go Tudo te assusta, não é teu, é nosso Essa vida deixa qualquer um Com tênis da Gucci no pé Tu confundes Mona Lisa com aquela vizinha da esquina Tudo muda quando derramo um pouco de chivas na bruna Tô na chuva, tô borrado Sué que tá bem orientado, tá bem calibrado Esse puto da Mong parece um cigano Não quero arrastar o teu pato, mano Quem nunca viu tanta mula no pulso de um preto baço Eu sou um niga errado pra ti, crioula Então colabora Segura essa crica nos niggas da minha zona Que o cheque rola Mambo privado não tá latona Vem dar pra tonta que um gajo morna Sou Maradona sem nenhuma dona Mas a Madonna tá no meu boda Vou pilotar essa maniquim Tudo que digo a miúda ri Sei que ela sabe quem é o G Quem manda aqui sou eu, JT Poder da nota só engana a porca Tudo que pensas que é teu, é nosso Broca na porta, não é teu, é nosso Guarda na porta, não é teu, é nosso Gambas no prato, não é teu, é nosso Miúda molhada, não é tua, é nossa Tudo privado, não é teu, é nosso Esse teu olho tá muito gordo Então não toca porque sou nosso Não é teu, é nosso Sei que isso tudo te assusta Não é teu, é nosso Essa vida deixa qualquer um louco Não é teu, é nosso Não é teu, é nosso Não é teu, é nosso Nigas em quarentena eu assumo o posto Vi mostrar que esse jogo é nosso Porque eu entorço o pescoço do nigga com barras Eu zero na tolerância Isso parece vingança Pra daqui ninguém te safa Faço business como a máfia Sete vidas são mulatas É normal levar tua dama Mais pambala que o cangamba Hoje é um dia muito especial pra mim Dia do meu noivado Olhem pra isso Quão giro Ficou muito giro Super espaçoso Os detalhes que eu quis Que é o azul, durado e branco E ficou muito giro Olhem pra isso E mais pra ali tem a cadeira dos noivos Que eu vou já já vos mostrar Ela fez esse detalhe Super lindo Que eu super amei Olhem pra isso Dá tipo um jungle Kids jungle Tá muito giro E aqui ela deixou uma área super espaçosa Pra quem dançar E foi o que eu lhe pedi E tem mais um detalhe Que eu pedi Que era a mesa Ela fazia as mesas familiares Que são essas daqui Essas mesas tipo familiares Foram as mesas que ela fez Com os detalhes que eu quis E a single Para os convidados Essa parte que eu pedi Para manter o bolo da noiva Vai ser assim Olhem pra isso Os copos estão aqui Podia ir pra esses detalhes durados E o bolo vai estar assim Pendurado Vai ter essa visibilidade Esse DIY Olhem como é que vai estar Lindo Eu amei A decoradora foi de encontro As minhas expectativas Está super Lá deles meteram Os catutos da terra Olhem pra isso Está muito lindo Bebecitos Está tudo pronto Para a nossa festa Então Vocês já sabem Vocês já sabem Vocês já sabem Já sabem Não me toca assim de graça Tenho quase em toda banda Me tornei a pior ameaça Para aquele pussy Nigga que tu idolatras Vem que eu mostro a via expressa Peça a tua carreira de plasticom Nigga dá um graça Te faz guardar potingom Eu sou um pro Provo gostom O teu cinco estrelas Na ilha do cabo Vida merece um aplauso Uma modelo e um palco Bem desligado num quarto Já estás na linha Não é teu, é nosso Piso no ponto Não é teu, é nosso Todo conforto Não é teu, é nosso Esse flow doido Não é teu, é nosso Boca dispara Diamante e grosso Eu sou um moço Com todos os molhos Eu te aconselho A fazer o retorno Pois esse jogo Não é pra bolo Olha pro topo Não é teu, é nosso Esse legado Já deu pra torto Não é teu, é nosso Todo esse brilho Não é teu, é nosso Não é teu, é nosso Não é teu, é nosso Não tem se mentir Vincir Ela atravessa na dança Mas não dá confiança Na vizinhança Sem aliança Ameaça Aquele corpo Que carrega uma herança Toco prova E depois levo lembranças Depois do copo Também fico criança Ela se estraga Por ser a mais cobiçada Sem mentir Que eu tá coberto Te acorrento Tudo passa como o vento Me revejo No reflexo Dos teus seios Fazes parte do meu meio Deixo aqui mais um mistério Mas qual é o teu ministério? Passos quero Que eu vou ser direito O que nos une é o dinheiro E muito sexo Assim te deixo Sem mais nenhum argumento Aprendo a tocar o teu corpo Como se fosse instrumento Aproveita meu momento Credo Acima de quase todas Que eu pretendo Tendo Aquilo tudo Que eu desejo Vejo o preço Cai um verso Sem complexo Mas é claro Chevezia ser mais o quê? Chevezia ser mais o quê? Até parece que eu tenho a fazer E quando passa isso eu fico a olhar Esse movimento eu não estou a aguentar Esquerda, direita, direita, esquerda Sou eu com os olhos a te seguir Chevezia ser mais o quê? É desse jeito Tenho sem mentir Mais um fruto Desfruto do lucro Porque tudo que cai na minha mão é troféu Mano eu luto com o mundo E deixo o rascunho Com preço dentro do museu Eu já sei quem endoideceu Renesceu Dentro de um bordeu Certo, incerto De concreto Conserto dentro de um convento Num congresso Congresso Recomeço Verso guardado Dentro do copo de Martini Só com três pedras de gelo Causa o incêndio No prédio da nova escola Cabeças rolam Sem coroas E matomas Mas velhos À espera Da torcegonha Sem mangonha Puto em goma Desenrola E entorna rimas Sem misericórdia É uma moça que meia Um milhão Cai na conta Já não bato Parto a porta Fica atento Toma nota N.S.I. Bebo Vem Martini Esqueço Minha ex Levo Todo sonho Tem um preço Meu dinheiro Gasto Meu negócio Tá fechado Eu aumento Meu salário Também mudo Fuso horário Vem mô nega Faço o triplo Tiro o flash Tiro um dread Eu atiro Todo o cash Oh meu Deus Ninguém merece No quintal Faltou o Mercedes Só me vi Nem fiz miné Só te corto Tipo um gilete Eu te cobro Tipo um quilete Sou gerente Retiro O verso De um koala De um rala Maratona Eu corro Pela grana Destranco A tua cara Dicto Du станou Mi Da chuva Adopada É a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL